E aí Tem um Viking e o resto tudo... Ah não, tá bem misturado Aleluia, o que tá começando? Aê, começamos a partida do início Vamos pra C direto, depois a gente já cai pra B Vai pra C vocês aí que eu vou adiantar B Beleza então TK a gente podia dar uma corrida na NAP Eu acho que Você perdeu a zona zona C Vai pra lá tirar então Vai porra Esqueço que tem que apertar aqui Ah, tem que apertar aqui É, eu esqueço disso mesmo É que em alguns lugares ele caiu tomate Outros tem que apertar né Meio doidão Mas porra que tem nego vindo atrás de nós né Eita, eu tô caindo aqui Você vai ficar caindo Você vai ficar caindo O Orochi O cara da lança tá me fudendo Aê, brigado Vai correr? Vem aqui Vem aqui Não, fudeu, tá vindo mais um Então, eu tô voltando Eu tô voltando Eu vou recuperar meu HP não na base Vai, vai, pega, pega Você perdeu a zona C Ó o Orochi aqui ó Tem um cara vindo aqui, cuidado Você perdeu a zona A Vem seu trouxa Vem seu trouxa Babaca O cara senta muito machão com um amigo perto né Agora deixa o cara sozinho pro cara né Ai 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 Me ajuda Ali o cara ali atrás, o cara ali atrás Volta, volta, volta Volta o que filho? Tô quase andando na merda Volta Esse maluco aqui só foge Tem um cara atrás de mim velho Vem cusão Vem cusão Vem cusão Cara trouxa Vem seu babaca Vem aqui Vem aqui Esse jogo é muito divertido Cara, ele só fica dando agarrão Vagabundo aqui Só vim nessa malda aqui Trouxa Trouxa Vem trouxa Fica correndo velho Vem aqui, vem brincar Idiota Fui Ah velho Cara, eu falei que ela fica dando uns agarrão Ah eu já vi Vou tentar rever Tá foda Valeu, valeu, valeu Aí levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Mata essa vagabunda Matei, chupa Pega aquele Pega aquele lá Pega aquele lá, não deixa fugir não Bora vambora, estreita ela Ó, cuida que tem o da lança ali hein Cuida da lança galera Cuida da lança aqui Aqui ó, ajuda que tu da lança aqui atrás velho Tô chegando ai de novo Tô chegando ai de novo Ajuda aqui atrás velho, ajuda aqui atrás Tô chegando, tô chegando aqui Ajuda, vou morrer Ah, morri velho Onde vocês estavam velho? Vocês estavam aqui do lado O que? O cara tá lá no fundo velho Putz, me largaram na puta Morri porque meu time me largou Fui deixado pra morrer velho, nossa Ah, mas eu matei um aqui no meio pô Corri pra matar no meio lá Agora já era, agora deu tempo já pra me levantar fazendo Tá, finalizaram Ele Vem aqui o senhor Falta muito pra vocês terminarem? Quase Não, tá quase acabando Ó, tá levantando uma rua ai ó Ajuda aqui velho Tô em três casas né Como é que eu faço pra entrar com vocês? Não dá pra entrar no meio da partida Tem que armar? Não terminou ainda Não, não, é assim Ah não, quando não termina a gente manda o convite Entendeu? É, abelido Vou ver aqui Putz, velho Porque saiu do bagulho? Daqui então Tá pegafando velho Tá pegafando velho Vou pegar? Quero nem saber Quero ver me encarargo irmão Agora sou bichão, sou bravo Tá bem Já, já chegou apanhando Só digo isso Já chegou apanhando Isso, corre Corre que é nosso Porra Não deixa fugindo, deixa fugindo Ah, droga, me cercaram Corri Vazei Abrei Trouxa Acho que não quer quem Cê tem essa Vou coelar pra cima Eita, errei o caminho Ah, o maluco já fugiu Dela saca Vem? Ah, deixa que se foda Vamos, vamos Concentrar em chegar na morte súbita Ei, me matou Tá aberta a passagem aqui Ah, beleza Não sei se alguém caiu Ih, eu vou cair Não, outro caiu Não, outro caiu Não, alguém caiu Recuperou, recuperou, boa Recuperou Eu vou fechar aquela passagem aqui Pra o nosso lateral Fecha aí, fecha aí Não sei quem foi que abriu Eu achei que tava fechado Recupera a vida lá até o cavalo Vou voltar pra putaria aqui Vou dar uma limpada aqui na B Vou dar uma limpada aqui na B Ó, se a gente tomar Vamos tomar uma área Já mata ele Ó Vamos tomar A e matar todo mundo Eu tô aqui na B Tem uma aqui na B Ali ó Tem um aqui Caça na B Caça na B Caralho Caralho Ó, não é de súbita Ó, não é de súbita Ó, não é de súbita É menor a vida da paz Mata com respeito de onda Ali ó, ali ó Eu não tenho que ganhar Eu ganhei Tô jogando em que, Romulo? Ah, tô jogando em Cavaleiro também Morte súbita É Você capturou a zona A Ali ó, vai descer Tem um subindo aí, Romulo Tem um subindo aí Ah, pulei Puta aí Você perdeu a zona A Aqui ó Ó, os dois aqui ó Desceram pra B Cuidado, nas costas Porra, tá me atacando, Romulo Tô batendo em todo mundo ó Aê, bom Tô batendo em todo mundo ó Porra Que lute Equipe né velho Ó Sério mesmo? Que esse cara vai ficar correndo de mim Ajuda aqui com o cara que ele tá correndo de mim ó Cadê esse viadinho aqui? Cadê esse viadinho aqui? Cadê esse viadinho aqui? Cadê esse viadinho aqui? Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Tô indo ali, tô indo ali Tô indo ali Tô indo ali Vê ele aqui Tem um... Tem um... Tem um... Toma, trouxa Vem ali Linda 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 hein TK Isso aí foi linda Trouxa velho Fica correndo e dando fogo mesmo Vem aqui pra Vem aqui pra Que o cara vai vir aqui pra HP Deixa ele levar o cara aqui Mata Aqui ó Galera, quando vão matar Mata com... Aqui na A Aqui na A ó Aqui na A ó Aqui na A ó Matei porra Chupa Explamar tá com a execução Você capturou a zona A Isso aí Fica protegendo o corpo dele Agora não tem como mais não Tem um subindo aqui na A Me ajuda aqui, me ajuda aqui Tô indo pra ai Deixa eu ver Tem que botar pra P Tem que botar pra P Nascer 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 Ah Me cercaram Me cercaram Porra velho Tem que dar ajuda aqui Não aguenta velho Os dois Um nas costas e um na frente. Passa como eu, defende. Tô chegando aí. Spawnando. Pô, mas já não tava na morte sub antes. Como que os caras tão voltando? Tava, mas os caras... Não, só tem dois, cara. Tá fugindo. Onde é que tão os outros? Boa! Tá fugindo. Aqui, ó. Acabei de ver. Cadê o cara? Aqui, ó. Ele tá entre a B e a A. Porra, velho. Sai da frente. Caralho. Tô chegando. Não deixe ir pra A, não deixe ir pra A. Boa! Boa, time! Linda! Olha aí! O Bote jogou melhor que a gente, que isso. Não, ele só pontua mais. Pô, pontuação é o quê? É pontuação. Só isso. Não ia curar, é lógico. Filho! Filho, mano! Cara, a gente é abençoado pelo Senhor, cara. Aqui é a Santa Inquisição, sacou?! Ah, o Buda que vai ajudar nós! A gente vai caçar esses hereges aí, esse bando de pagão. Quem que é aqui? Ó pra você, é. Puta, o caralho veio pra trás, que merda. O boneco dele é puto louco. Oh, tô descendendo, como é que... Por que, ô Romulo, que eu tô descendendo e tô morrendo? Você tem que tomar cuidado com a estima. Você tem o boneco... Estiver cansado? E ae, velho? E ae? Isso é muito vacilão, bicho, ó. Nossa, tô velho. Ele mesmo falou, perfeito x1, velho. É, eu ia dizer, né, o Romulo tá meio hipócrita ultimamente, mas tudo bem. Foi bonito, foi bonito. Só não sei. O cara nem me fala, respeita x1. Chegou... Ah, chegou o meu freguês aqui agora. This is Sparta! Tchau! Já deitou. Ah, já levei, mano. Que lindo! Desculpa aí, Elip. Ah, mano. Nossa, essa foi bonita, cara. Essa foi linda. Essa foi linda. Joguei o Elip lá pra fora, velho. Virou um pedaço de carne nas pedras agora. Putzcho! Oh, moção! Aaah, droga! Putz, deixei na merda do T.K, velho! Ah, mano... Pega o TK primeiro, pega o TK primeiro. Ah, não. Nossa, esse Romulo é um monstro, cara. Que isso? Ah, velho, que mentira, mano. Que mentira, cara. Pô, louco, Romulo. Vou jogar um pouco de água em ti, velho. Se não você vai pegar fogo desse jeito. Aaaaah, que mentira, cara. Ah, sim. Ele é foda. Não vem do cara do escudo, não vem do cara do escudo, foda de boa. Vem, Hashi Mishima. Ei, Hashi Mishima. Ei, Hashi Mishima. Ei, Hashi Mishima. Ei, não falei? Não falei? Ae, eu peguei o cara do... Já era aqui. Já era aqui. Quase terminando aqui também. Matei já. Porra, que escroto isso, meu. Vou ter que matar o cara... Ah, não, não. Mentira, velho. Ela que matou? Sim. Ah, como isso? Tato e o bot agora. Puta, que pariu. Morreu, peraí. Isso que é foda do assassino ali, né? Me engatou uma sequência e ele me tirou mais da metade do HP. É muito engraçado ver o pessoal correndo, velho. É uma filha da putagem, velho. É quando ele reviver o cara lá, parece. Só bem aqui, ó. Puta, alguém correu lá pra um canto que tá foda. Boa. Valeu, obrigado. Sim. Boa. Não sei que eu não revê, mas não brigadinho. Acho que foi o Rafa. O bot me revê o caralho. Esse bot é muito bom. Porra. Bacana. Gente boa. Ele não corre não, velho. Ele vai pra cima, mano. Uma salva de palmas pra Ubisoft que fez um bot que revive no multiplayer. Os cara tão foda. Olha o cara correndo de mim, velho. O cara correu de mim, velho. Sério. Tá indo aí pra cima de alguém, ó. Nas costas, nas costas. Caralho, tem dois aqui sem ninguém. Ah, velho. Parece que é filho da puta aqui, ó. Vou recuperar a estamina aqui que eu me fodi agora. Uma execução, seu bosta. Linda. Quem morreu? Morreu, velho. Já matei todo mundo aqui. Porra deu conta dos dois, né? Ô, louco. Alguém joga água nesse TK porque ele vai pegar fogo. Ô, louco. Nem deixou eu matar mais um TK. Pau no cu. Trouxão. Seus trouxas. Achando que é quem, filhote. Ah, peguei assassinos. Vai correr de novo, cuzão? Vai correr de novo? De novo? Correu de novo, ó. Correu de novo. Vai pra alguém acima de alguém aí. Cuidado. O cara correu de novo pra cima de mim aqui. Eita, vou morrer. Se alguém puder vir aqui me ajudar depois que matar o seu aí. Tô topando feio. O meu tá correndo de mim, né? O meu tá correndo de mim. O meu tá correndo de mim. Como que o cara defendeu deitado no chão? Tem um cara indo pra cima de vocês. Ah, morri. Puto, o cara trocou de defesa bem na hora. Ah, morreu? Morri, morri, infelizmente. Consegue me rever? Vai lá. Eu sigo. Eu tô chegando. Tem dois caras atrás de ti, eu acho. Não sei se são amigos ou inimigos. Não, é amigos. Amigos? Tá aqui, tá aqui na minha frente. Alguém tá morrendo lá atrás. Puta. Valeu, obrigado, obrigado. Tô rápido. Tô chegando, hein, Rafa. Nossa, a movimentação deste jogo é foda pra caralho, velho. Puta que pariu. Tão revendo os caras, tão revendo os caras. Vamo pra cima, fecha em cima, fecha em cima. Boa, boa. É o Bolt aquilo lá. Porque nós tá aqui. Caraca. Mata esse filha da puta. Boa. Eu tô levando TK pra caramba aqui. Ganhamos? Ganhamos. Ganhamos. Boa. Boa. Esse mod é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Arregaçamos, cara. Esse mod é muito top. Massa, velho. Parece uma caveira. Muito top. Uhum. Meio louco. Vamo lá. Essa fase é da hora, velho. Botei na chuva, ficou... Ficou massa. Eu não vou deixar a fase não, porque eu sempre morro no beijo. Sério? Nossa, velho. Isso é coisa muito chata. Velho. Ele sempre me mata. Ó, tô indo pra cima de ti. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Ah tá. E aí. Ah, droga. Morreu. Não, tranquilo. Do jeito que eu matei o Lippy, ele não é cita, não. E o preto agora? É o infelizmente Cuidado, cuidado! É, o idioma cansa de bater nele e tirar um pouquinho de live O homo é levemente overpowered Levemente Viciado Viciado Cara, eu adorei esse jogo, cara Pera que eu não posso pagar por ele Vamo lá, veio meu fregueso aqui Como é bom ali, cara Adoro jogar com ele Vai no Geyser, vai no Geyser Não vou morrer pro Lippe não, velho Morrer pro Lippe, cara Nossa, que vergonha Caralho, seria mais jogar, dar um abração e jogar o homo no Geyser, cara Cuidado, homo, boa sorte Joga no Geyser Joga no Geyser, vai morrer Ah, velho, que mentira, eu só tava defendendo Joga no Geyser Ah não Joga no Geyser aí, joga Joga no Geyser Joga no Geyser Joga no Geyser Mas matei o Luís Matei o Luís Só tem que me matar mais umas 4 vezes Aí a gente fica no pé de igualdade Ó, me tirou bacana Cara, olha isso Joga no Geyser Joga no Geyser Ah, eu morri, ó Nossa, o Mollip tá... Tô aprendendo Cara, vai tomar no cu, não, eu acertei esse golpe Não, na boa, não Ah, que mentira, velho Tchau, tchau, perdedão Que ridículo, cara Acertei, acertei... Ah, não, na boa Chora mais Que ridículo Vou te fazer chorar aqui então Ali Roma, aqui atrás Roma Aqui atrás Roma Aqui atrás Roma Não foi Não foi ele Tá fazendo por quê? O que é que você foi Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, tem mais uma porque é melhor de 5. Eu acho. Acho que não. Acabou, porque nós vencemos 3 seguidas. Ah, deu 3 vitórias. Ah, essa aqui foi a quarta verdade. É, trans vitórias.